Essa é uma canção que, quando eu comecei a compor, ela nem fazia muito sentido pra mim. Eu fiquei com essa harmonia na cabeça alguns dias. E aí uma coisa muito engraçada, que no dia 24 de julho, eu sentei e comecei a escrever a letra dessa canção. E quando eu terminei, eu olhei pra aquela música e olhei pra aquela letra e comecei a tocar. Meu Deus, essa música não faz o menor sentido. Porque como é que você vai falar de um amor, de uma pessoa que você não conhece ainda, né? Até que três dias depois, a minha companheira, a minha esposa, me disse que estava grávida do meu filho. Eu comecei a lembrar da música e peguei o violão e fui tocando. E aí eu percebi que, na verdade, eu que não havia entendido, né? A música, ela fazia todo sentido. E meu filho é um menino, se chamara Luca. E por isso o nome da canção, Luca. Eu ainda não sei do teu sorriso. Eu tô de mãos dadas com teus sonhos. Nós só somos nós, nem meu, nem seu. Nossas mãos não sabem nem de si. E andam aos abraços por aí E esse amor existe Solto, leve e sim Longe dos murais Bem postado em mim Fotos não resistem Não tem tanta cor Guardam um pouco o cheiro De verdade, amor E não tem tanta cor Ah, 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 ah Ah, 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 ah